Em ponto às nove horas, estamos aqui para a discussão final da nossa leitura coletiva que começou no mês passado e termina hoje. O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que vocês já estão conversando aqui nos comentários e, como sempre, peço aquele retorno, né? Se dá tudo certo com o meu áudio, com a minha imagem. Boa noite a todos, Nayane, Márcia, Matheus, Railda, Laís. Coloquem as cidades de onde vocês estão assistindo. A Thaís, por exemplo, está em Curitiba. Maria Neide, de Santo São Paulo. Marcelo São Paulo. Rosângela Campinas. Márcia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo certo aí, gente? Tudo certo, né? Ninguém está reclamando. Aqui não estou ouvindo a Isa. Já começou, disse a Francisca. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quero saber se é só um caso pontual. Olha o pessoal aqui acompanhando. Já temos 93 pessoas assistindo. Que bom. Obrigada, gente, por terem aguardado. Obrigada pela paciência. Eu mudei a data original dessa live. Era para ter acontecido na sexta-feira. Mas eu tive um compromisso. Então, eu precisei mudar para hoje. Tudo certo, tudo certo. O pessoal está dizendo que está tudo bem. Então, às vezes, é só um caso isolado aquele, né? Bom, vocês conseguiram ler o Fantasma da Ópera? Como é que foi a leitura para vocês? Deu tudo certo? Não teve dificuldade nenhuma, né? Bem que eu não sei. Estou achutando que vocês não tiveram dificuldade. Eu até falei para vocês que eu achava que ia ser uma leitura fácil. Assim, uma aventura meio rocambolesca. Com toques góticos. Mas, acima de tudo, uma aventura romântica, né? Com todos os clichês do romantismo, né? Tudo certo, certinho. A Laís disse que bom que mudou a data da live. Ela estava atrasada. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou marcar uma data. E aí, quando estiver chegando perto da discussão final, eu adio. Dou mais uns dois dias extras. Porque daí o pessoal que estava atrasado ganha dois dias de bônus. Então, mentira. Eu não vou fazer isso, não. Só quando eu tiver necessidade real de mudar a data da live. Vocês gostaram, gente? Há uma boa leitura. Conseguiram ler tranquilamente. A Francisca disse que teve um pouco de medo. Sabe o que eu vou recomendar que vocês façam? Eu estava olhando no YouTube. Vocês já assistiram algum filme mudo na vida de vocês? Eu assisti poucos na vida. Só um outro filme do Charlie Chaplin. Uma coisa ou outra que eu fiz na faculdade. Algum trabalho, alguma coisa assim. Mas tem um filme mudo de 1925. Eu até vou deixar aqui no chat. Para vocês assistirem depois. É a versão do Fantasma da Ópera de 1925. E, olha, eu acho até que eu vou abrir aqui a minha outra aba para vocês assistirem. Compartilhar tela. Vamos lá. Ó. Peraí, que eu estou dando as autorizações aqui. Pronto. Aí. Compartilhar. Vamos ver se vai. Aí, olha só como é que é o filme. Esse eu posso mostrar sem medo de ser feliz. Porque é um filme tão antigo. Que já não tenho mais problemas de direitos autorais. Eu só vou tirar o som. Para não ficar dando problema aqui com o meu áudio que eu estou por cima. Afinal, eu não sou o Casimiro. Eu não tenho tecnologia para ficar exibindo vídeos assim em tempo real. Mas a gente vai fazer aqui uma improvisação. Só para vocês verem. É um filme mudo. Está disponível. Está 100% aqui no YouTube. E, assim, se vocês tiverem vontade. O problema é que não tem legendas em inglês, né? Quer dizer, tem legendas. Tudo é em inglês. E não sei se tem legendas em português. Acho que não. Porque não tem legenda nenhuma. Então, precisa conhecer. Mas como vocês leram o livro. Ó. Está tudo em inglês. Para quem não sabe como é que funciona filme mudo. São as cenas. Não significa que não tem. Ó, que bonito. Olha que linda cena do teatro. Não quer dizer que não tenha áudio. Ele tem música tocando no fundo. Música. Uma música bonita, claro. Uma música emocionante. Que tem a ver com o que está acontecendo em cena. Então, quando é cena de peça de teatro, de ópera. Entra uma voz de uma cantora lírica no fundo. Quando está uma cena de tensão. Quando o fantasma está levando a Cristine lá para o subsolo. Tem uma música de suspense. Aquelas cenas finais, né? No clímax. Quando o Raul e aquele outro personagem. O tal do persa. Estão lá sendo torturados na câmara de tortura também. Tem uma música que combina bastante. Então, assim. Tem música. Só que não tem falas. Porque eles não tinham tecnologia para captar o áudio dos atores. Então, tudo que aparece é escrito. E tem muito pouco texto, na verdade. Porque esses filmes mudos dependem muito da interpretação exagerada. Das expressões faciais. Do corpo. Não é um tipo de jeito de contar histórias que depende muito do diálogo. E depende mais da expressão facial dos atores. E da expressão corporal deles. E só para vocês conhecerem. Olha só. Esse fantasma da ópera. É uma das personagens. Essa é a Cristine. E esse é o fantasma da ópera. Isso é assim que eles estão se vendo cara a cara pela primeira vez. Vocês se lembram. Cristine fica muito tempo recebendo aulas de canto. Por EAD. Digamos assim. Ela só fica escutando a voz do fantasma. Que ele consegue fazer com que entre no seu camarim. E ela fica tendo aulas de canto com ele. Mas ela nunca viu a cara dele. Até a noite em que ele abre o espelho. Através de um estratagema mecânico. Porque ele é o rei das artimanhas mecânicas. Ele é um grande ilusionista. Ele abre o espelho. Ela entra no espelho. E penetra nos subsolos da ópera. Essa é a cena então. Em que a Cristine e o fantasma estão se encontrando frente a frente pela primeira vez. Ela se assusta. Repara que não precisa de texto. Só um pouquinho. Cristina sou eu. Seu mestre. Mas você entende pela expressão dos personagens. Aqui ele está usando uma máscara. Esse ator. Ele é muito lendário na história de Hollywood. Muito lendário. Ele se chama Lon Chaney. Ele aqui ainda está de máscara. Mas ele era um ator conhecido por as suas maquiagens espetaculares. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente pensa que isso aqui foi feito em 1925. É muito impressionante. Olha só a produção. Eles devem ter ido a locações. Que eu não sei se são de fato os subsolos de Paris. Os subsolos da ópera. Mas eles foram a locações reais. Nada disso é efeitos digitais. Não existia. Pelo amor de Deus. Então eles tiveram que encontrar galerias. Com água de verdade. Onde ele fosse de fato navegar com essa espécie dessa gôndola. Está vendo? Eu gosto de ver filmes antigos e imaginar que tudo era feito de verdade. Nada era efeito digital. Evidente. Não tinha nada disso. Aí ele leva ela para a sua casa subterrânea. Que fica próxima do tal do lago. Do lago que fica no lençol freático. Embaixo do subsolo da ópera. E eles conversam. Você vê. Tem muito pouco texto, gente. Não é toda hora que você tem que ler. Porque você consegue entender pela expressão dos atores. Aqui ele está se declarando para ela. Toda aquela coisa. E aí ela vai tirar a máscara dele. Eu quero que vocês vejam essa maquiagem. Aqui. Ele ainda está de máscara. Ele ainda está de máscara. Cadê? Uma hora ela tira a maquiagem dele. A maquiagem não. A máscara. Aqui tem uma cena de jornal também. Falando que ela desapareceu. Porque ela fica sumida durante duas semanas. Enquanto ela está lá no subsolo. Nessa primeira visita. Ela fica sumida durante um tempão. Que ele mantém a Cristine prisioneira. Até que ele finalmente é liberta. E a gente demora a entender as circunstâncias da libertação da Cristine. Qual foi o acordo que ela fez com o fantasma? Depois acaba sendo explicado. Aqui o fantasma da ópera está trabalhando naquela sua ópera particular. Que é o Don Juan Triunfante. Que ele considera ser a obra da sua vida. Ele está aqui trabalhando febrilmente na composição dessa ópera. E a Cristine está lá. Aqui o Don Juan Triunfante. Está vendo? Está tudo bastante fiel. Só tem uma parte que o filme vai ficar muito, muito, muito diferente do livro. E eu já vou mostrar para vocês. Mas por enquanto ele está super fiel. Eu gostei dessa atriz que faz a Cristine. Ela é muito bonita. Ela não é loira. Mas a gente se acostumou a ver a Cristine Morena por causa do musical. Que traz sempre uma Cristine de cabelos negros. Embora originalmente ela seja loira de olhos azuis. Afinal ela é uma escandinava. Ela veio da Suécia e tal. E aí a Cristine está pensando, está pensando, está pensando. É agora. Se preparem, gente. Esse momento é importante na história do cinema. Na história do cinema mundial. Ela vai tirar a máscara do fantasma da ópera. Olha só. E vocês vão ver a maquiagem. Que o Lon Chaney, que é esse ator. Ele é bem famoso. Ele fez outros personagens famosos que usavam. Olha só. Uma maquiagem facial impressionante. Ele fazia essas maquiagens. E essa, olha só. A imagem desfocada de propósito. Ele fazia. Essa maquiagem é muito, muito, muito apropriada para a descrição que se faz da feiura do fantasma da ópera. Dizem que ele tem um rosto que lembra uma caveira. Olhos fundos. Duas fendas no lugar de nariz. Então você tem uma maquiagem que puxa o nariz para cima. Está vendo? Essa maquiagem é muito, muito, muito impressionante. Até os dias atuais. Porque se você vai ver a cara do ator que fez. O tal do Lon Chaney. Ele é completamente diferente. Ele é um homem bonito, por sinal. Mas aí ele se torna essa figura muito impressionante. Então isso aqui é muito legal. Essa cena é muito famosa. Esse foi um dos filmes clássicos de horror. Da primeira fase do cinema norte-americano. Enfim. Tudo vai prosseguindo. Olha, repare. Não tem muito pouca necessidade de ler o texto. Porque a expressão dos atores já diz tudo. A expressão dos atores. Depois, quando vocês tiverem paciência. Tiverem uma hora e meia da vida de vocês liberada. Vocês assistem esse filme com a trilha sonora e tal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eles seguem, eles seguem. Chega um determinado momento que tem o baile de máscaras. Que é quando a Christine ressurge. Reparem, inclusive, que temos cores. Oh, temos cores. Como isso é possível? Em 1925. Todos esses quadros eram pintados, gente. Existiam cada um desses, como é que se chama, frames da fita do cinema, do rolo. Eram pintados. Porque não existia ainda como captar cores em 1925. Mas eles reservaram esse recurso que era muito difícil de fazer. Muito trabalhoso. Para a cena do baile de máscaras. Olha que coisa linda. É uma super produção, né? Isso é muito bonito. Olha o baile de máscaras. Essa figura aqui é o Raul. E essa é a Christine. Vocês se lembram? Eles meio que combinaram de se encontrar. E a Christine pediu para ele vir disfarçado. Ela também estaria disfarçada. É o momento em que ela sai do esconderijo. Depois que ela sai do esconderijo, ela faz um acordo com o fantasma. Depois a gente descobre que acordo que é esse. O que foi que eles combinaram. E aí ela vai encontrar com o Raul. Olha aí. Enfim. Muito bonita essa cena, né? Olha que linda. Aí chega a Morte Rubra também. Lembra? O fantasma vem para o baile de máscaras. Usando uma roupa rubra. E essa imagem da Morte Rubra. Ela aparece em outras histórias também. Vocês devem se lembrar de uma história do Edgar Allan Poe. que traz a figura da Morte Rubra. A Red Death, como está escrito aí. E eles fizeram... Nossa, tiveram o trabalho de pintar, gente. Eles tiveram que pintar tudo isso. Né? Olha que coisa linda. Enfim. E assim segue. Olha, isso aqui foi gravado num teatro de verdade, né? Só pode. Eles devem ter ido... Ou, se não para a Ópera de Paris, eles devem ter ido para outro teatro muito imponente para conseguir gravar isso, né? Bom, enfim. Christine leva o Raul para o seu camarim. Ela está desesperada, achando que o fantasma vai ficar bravo com ela. Porque ela foi encontrar com o rival dele. E aí eles fazem aquela cena de declaração de amor no telhado da ópera. Isso no livro não acontece imediatamente depois. Acontece alguns dias depois, né? Eles estão meio que namorando as escondidas. A Christine acalenta a ilusão de que ela vai conseguir ficar noiva do Raul às escondidas do fantasma. Que ele não vai ficar sabendo, né? Muito embora isso seja impossível. Porque o fantasma conhece a ópera inteira. Ele vigia todo mundo. Ele sabe de tudo. Mas, enfim. Aí ela leva o Raul para a ópera do teatro. Onde ela acredita que ela está a salvo da vigilância do fantasma. Na realidade, o que ela tem com o fantasma é o que a gente chama hoje de relacionamento abusivo, né? Porque o fantasma... Olha ele aí em cima. Olha o efeito da capa vermelha. Que fantástico. Na verdade, o fantasma, ele manipulou a inocência e a ingenuidade de Christine. A superstição dela. Ela acreditou durante um tempo que o fantasma fosse mesmo um espírito sobrenatural. O tal do anjo da música que pertencia às suas histórias de infância. E que ela acreditava que tinha sido enviada pelo seu falecido pai. Conforme ele prometeu que ele faria. Então, ela na sua inocência achou mesmo que ela estava se comunicando com uma criatura sobrenatural. Ela só foi compreender que ele era um homem de carne e osso quando ela foi levada para o subsolo. E passou aqueles dias trancafiada lá embaixo, né? Sem poder sair. Foi aí que ela compreendeu que era um homem de carne e osso. Mas ela continua tendo muito medo dele. E aí, o relacionamento deles passa a ser um relacionamento de... Baseado no terror, na ameaça, né? É o que a gente costuma chamar de relacionamento invasivo. Invasivo, não. Em relacionamento abusivo. Eu estou me confundindo aqui porque, na verdade, eu estou prestando atenção nas imagens, né? Ah, não tem o beijo na boca, hein, gente? Beijo na boca era um tabu muito grande. O cinema não mostrava, né? Então, nessa cena aqui, no livro, eles se beijam nos lábios. Aí, virou um casto beijo na testa. Mas é quando o fantasma se dá conta de que ela o traiu, né? É o que aparece escrito aí. She betrayed me, né? Olha que coisa linda. Eu estou muito hipnotizada com essa capa vermelha. E pensar que isso aí foi pintado. Frame a frame. É muito impressionante. Raul chatíssimo está dizendo aqui o Carlos Manuel Guimarães. Não, desculpa. Alá Dutra e o Carlos está concordando. É, ele é um inútil, né? Na realidade, assim, eu senti, vou ser bem honesta para vocês. Eu conheci essa história por causa do musical. E, para mim, a grande protagonista dessa história é Christine. No musical, eles ainda dão um pouco mais de relevância para o Raul. Ele que vai conduzir a busca quando ela é sequestrada, né? No meio da peça, quando ela desaparece. Ele vai sozinho atrás dela. Então, ele ainda tem momentos de heroísmo. Mas, no livro, ele não faz nada sozinho, né? Ele conta com a ajuda de um personagem que o musical simplesmente jogou fora. Que é o personagem do tal do Persa. Que é um homem que conhecia o fantasma. Conhecia o passado do fantasma. E, olha, vai sair um beijo na boca? Não, não vai. Ai, meu Deus. Não sai, hein? Não sai de jeito nenhum. Não faziam de jeito nenhum. Embora no livro tenha, né, gente? No livro tenha. Ah, e estão dizendo que... A Michelle está falando que o Raul é mais jovem que esse ator. É. No cinema, durante boa parte da história do cinema, homens muito mais velhos interpretavam jovens, né? Quando, na realidade, o Raul tinha só 20, 21 anos. E aqui já voltamos para a cena da... Do baile de máscaras de novo e não está pintado. Não teve dinheiro para fazer mais uma cena pintada. Ó, esse homem aqui que aparece no filme, eu gosto disso. Ele é o personagem do Persa. Ele não foi esquecido. Embora no livro ele seja descrito como um homem de pele e cor de ébano, ou seja, um homem negro, aqui no filme ele surge como um homem que não é negro, né? Eu não sei se ele é branco para os padrões, né? Os padrões... Como é que se diz? Anglo-saxônicos? Mas para nós ele é um homem branco. E, enfim, não colocaram um ator negro. Imagina assim, em 1925, em Hollywood, né? Enfim, é... Os problemas da época, né? Olha aí o fantasma aí, que depois de descer do telhado, com a sua fantasia de morte rubra, ele vai embora. Enfim... No musical, como eu ia dizendo... Deixa eu aumentar aqui a minha cabeça aqui. No musical, como eu ia dizendo, o Raul ainda tem uma importância maior. Ele tem alguns momentos de heroísmo muito grande, né? Mas no livro, não. No livro ele faz muito pouca coisa, assim. Ele não conseguiria jamais, por conta própria, escapar das armadilhas criadas pelo fantasma lá no subsolo. E aí, com todo aquele exagero, que é bem próprio das narrativas românticas, o fantasma é um multiartista. Ele é um homem genial em tudo que faz. Ele é um brilhante engenheiro, um brilhante ilusionista, um brilhante músico, um brilhante cantor. Ele é bom em tudo que faz. Ele teve uma vida longa o suficiente para ter vivido muitas coisas. Ele foi atração de circo quando era jovem. Ele serviu a sultões e reis orientais como uma espécie de mestre de engenharia. Ele foi se desenvolvendo, virando uma espécie de psicopata, né? Se divertindo em criar câmaras de tortura. Eu fico me perguntando quantos anos tem esse fantasma da ópera. Porque deu tempo depois dele retornar a Paris, trabalhar como pedreiro, como carpinteiro. E aí ele foi contratado para ajudar na construção do teatro. E é por isso que ele conhecia tão bem os subterrâneos. Porque muitos destes segredos do teatro, ele ajudou a construir. Por isso que ele conhecia também. Isso aqui é Christine com a peruca da Margarida. Essa é Christine, gente. Não parece, mas é ela. Ela está usando o figurino da Margarida do Fausto. Que é a ópera que eles estão encenando. Por isso que ela está com essas trancinhas aí. Ela está usando uma peruca. E aí o Raul está tentando nessa cena convencê-la a fugir com ele o quanto antes. Mas a Christine, ela acredita por algum motivo aí que ela precisa se apresentar mais uma vez. Ele pediu. E ela tem uma certa piedade por ele. E uma certa gratidão por tudo que ele ensinou a ela. Ele acredita que ele merece ouvi-la uma última vez antes que ela fuja com o Raul. Então por isso ela está aí com essa cara bem trágica. Acreditando que ela tem que fazer essa última apresentação. Enquanto que o Raul já queria fugir. Ele já deixou tudo pronto. Já estava tudo com a carruagem ali. Tudo no jeito. O que mais? Bom, aí continua. É quando ela vai ser sequestrada. Vou fazer a performance. Não sei o quê. Aí ela vai se apresentar mais uma vez e tudo mais. Ela está se apresentando mais uma vez nesse personagem da Margarida do Fausto. Quando acontece todo aquele rolê lá embaixo com os operadores do alçapão dos cenários. A luz se apaga. Os operadores do alçapão são dopados. E ela desaparece. Vocês viram a cena do desaparecimento? Eu vou voltar. Ela está aqui cantando. Ela está inclusive no momento em que ela está falando sobre ir encontrar o seu amor e tudo mais. E é o momento que o fantasma escolheu para desaparecer com ela. Tudo se apagou e ela sumiu. E aí a peça é interrompida. Olha o candelabro aqui. Ah, eu preciso mostrar para vocês a cena do desabamento do candelabro. Ela deixou a peruca para trás. Os operadores ali dos alçapões dos cenários estão dopados. Esses dois são os dois diretores. O Monsieur Moncharmain e o Monsieur Richard. E enquanto isso o Raul vai atrás da Christine. Ele está procurando. Olha o persa aqui do lado dele. Ele está desesperado. A polícia é chamada. O persa está só aqui. Só na butuca daqui a pouquinho ele vai ajudar o Raul a entrar lá nos subsolos. Ele vem explicar. Ok. Eu acho que eu posso levar você até a Christine Daer se você fizer exatamente o que eu te disser. E eles vão descendo. Agora o que é legal é que nesse ato final ele ensina ele como passar no espelho. Ele ensina ele onde tem que apertar para o espelho abrir. Está vendo? Eles entram. Agora o que é legal é que nesse ato final muda de cor. Repare. Antes estava num tom de sépia meio avermelhado. Mas quando eles entram aqui essas cenas vão ser todas em tom esverdeado. Era um jeito. Eles aplicam um filtro no filme para dar esse efeito e explicar que agora eles estão num outro mundo. Quando eles voltam para a parte de cima da ópera quando volta para cima da ópera para o camarim continua sendo vermelho. Enfim, eles vão descendo. Aí ele explica que tem que deixar a mão aqui na altura dos olhos. A gente não sabe muito bem porquê mas depois o Percy explica que é preciso fazer isso porque o fantasma entre os seus muitos talentos um deles é o poder de jogar um laço que fica para prender no pescoço e ele conseguir te estrangular. Então ele fala mantenha a mão aqui porque se ele jogar esse laço você consegue tirar. Por isso que ele tem que estar sempre andando com a mãozinha assim. Então assim olha só o quanto que está sendo fiel está sendo até que bastante fiel ao livro. Eles deixam de fora um monte de enrolação também porque o livro tem bastante enrolação. Não vamos esquecer que isso aqui é um folhetim então tinha que render bastante material para muitas semanas de publicação como se fosse uma novela. Então tem que ter um pouco de encheção de linguiça. Tem toda uma parte assim bem que na minha opinião foi desinteressante sobre qual é o segredo de colocar os 20 mil francos no bolso dos diretores e aí os 20 mil francos sumiam e toda essa parte dá uma pulada assim e do musical então nem aparece. Enfim eles vão entrando vão entrando esse ato final é todo verdinho e aí eles vão parar na tal da câmara de torturas pensando que eles tinham pouca tecnologia na época é bem impressionante assim quando você para para pensar né ah eu estou vendo que a Maria Rita Nutt fez aqui um super chat muito obrigada todos vocês que quiserem desejarem acharem por bem fazer uma contribuição aqui eu agradeço esse fantasma faz de tudo disse a Nayane Batista na verdade são os absurdos do que? do romantismo gente no romantismo todo mundo é multitalentoso todo mundo é infalível todo mundo tem sentimentos muito nobres muito extremados ou muito mórbidos é tudo extremo ah e aqui o Mitchell está fazendo um comentário que eu vou ser obrigada a concordar Isa eu acho que o Gaston no caso o Gaston Leroux o autor perdeu a mão ao se direcionar para o fim sereias caça ratos com cabeça face em chamas achei que ficou muito fantasioso muito onírico para a proposta inicial nem me fala a gente tem que lembrar que o autor criou uma narrativa que o tempo todo se propõe ser meio uma narrativa de um historiador que está procurando descobrir cavucar a verdade dos fatos ele está tomando entrevistas das testemunhas oculares ele está buscando documentos ele está tentando descobrir tal qual faria qualquer historiador e aí no meio de tudo isso tem esses eventos sobrenaturais que depois são até explicados a tal da sereia nada mais era do que mais um mecanismo completamente mirabulante que está sendo representado aqui nessa imagem o fantasma fica com um cano ele fica com um caninho para cima como se fosse um snorkel ele entra e aí ele puxa para baixo quem se atrever a navegar pelo lago e vamos parar um pouquinho para admirar gente que num filme feito em 1935 olha só a beleza dessa cena os caras foram para uma galeria subterrânea de verdade para filmar isso eu acho isso impressionante não existe coisas assim no cinema hoje em dia hoje em dia tudo é feito em tela verde então assim eu acho que respeitou demais o espírito original da obra a sereia seria o que? uma criatura que ele fazia todo mundo acreditar que era sobrenatural quando na realidade era só ele mesmo ali puxando as pessoas para baixo d'água e afogando quem quer que se atrevesse a se aproximar da sua morada subterrânea olha o caninho é muito mais simples do que parece agora aquele lance do caça-ratos um sujeito com a face de fogo e não sei o que isso eu achei muito desnecessário não teve importância nenhuma para a história seria uma outra pessoa que vivia ali caçando ratos no subterrâneo eu acho sinceramente vou dar a minha teoria aqui eu não sei se essa é a explicação mas eu vou dar aqui a minha teoria eu acho que todas as histórias do século XIX que se passam em Paris precisam ter em algum momento a presença de esgotos e ratos se não tiver esgotos e ratos não tem alguma coisa algo de errado não está certo sempre tem o Vitor Hugo falou de esgoto o a gente Balzac falou de esgoto as narrativas que traziam os ciganos também falavam de esgoto o próprio não é uma narrativa antiga mas é dos dias atuais o próprio Ratatouille aquele desenho da Disney tem o que ratos e esgotos é um grande clichêzão falar dos esgotos de Paris e falar da grande população de ratos em Paris então eu acho que está presente aí só para respeitar essa tradição de que precisa ter ratos e esgotos quando você fala de narrativas que se passam em Paris talvez porque Paris tenha sido uma das cidades europeias que tivesse a galeria de esgotos mais complexa mais 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 intrincada mais labiríntica e também por ser uma cidade com uma imensa população de ratos então enfim isso sempre aparece tem alguma necessidade de ter isso na história não tem o que mais bom aqui estamos já caminhando para aquele ato final né quando o fantasma está pedindo para a Christine decidir se ela vai se casar com ele ou não enquanto isso o persa e o Raul ainda estão tentando chegar a se aproximar deixa eu avançar um pouquinho né e aí pronto começou a cena da câmara de torturas o fantasma orienta que a Christine olhe por uma janelinha essa cena aqui ó aqui aparece melhor seria uma câmara com uma árvore artificial e cercada de espelhos de maneira que essa árvore artificial ficava replicada e havia uma janelinha onde o fantasma podia admirar a lenta morte das suas vítimas então tem uma fonte de calor muito forte que faz os caras ficarem quase morrendo sufocados o fantasma mostra pra Christine manda ela olhar pela janelinha e ele diz tolos você viu o que acontece com quem acha que pode vencer o Eric e ó eles estão aí também tem uma forca a tal da corda de Punjabi que fica ali como último recurso pra quando a pessoa o torturado não aguentar mais de sede de fome e de enfim medo e pânico aí ele se enforca até que eles conseguiram fazer de maneira interessante agora não me pergunta por que o filme resolveu intercalar essa cena final com cenas de revolta na rua com uma espécie de turba que vai se formando e querendo justiça e querendo matar o fantasma da ópera com as próprias mãos isso não existe no livro e aparece como essas imagens em tom de azul ah esse frame aqui gente esse frame aqui exatamente esse a Christine deitada apavorada reclinada sobre a escada e o fantasma da ópera sem máscara com a maquiagem do Lon Chaney ó esse frame é o que geralmente aparece nos posters e toda vez que se fala de fantasma da ópera a versão clássica de 1925 eu não entendi por que tem essa turba que tá aqui se formando isso não tá no livro tá mas é que pra dar a resolução que eles buscavam né aí ele continua pressionando a Christine dizendo você aceita casar comigo é um jeito de salvá-los e não sei o que se não todos vamos explodir e ela implora por piedade olha como é dramático né dramático Christine aqui desesperado fantasma aqui apavorante um verdadeiro monstro na cara dela aí você vai dizer é muito exagerado mas vamos combinar que o livro é exatamente assim né muito exagerado e melodramático mas aí o que acontece o persa quando eles estão naquele momento morrendo de calor ele descobre um botãozinho né o que eles chamam de prego né um botãozinho uma coisinha que ele pode puxar ou apertar e que abre um alçapão olha aí ó isso tá bem descrito no livro né exatamente assim ó ele descobre o botãozinho e eles pensam que é a salvação ó aperta e aí abre um alçapão aí eles descem felizes da vida oba vamos embora vamos encontrar água vamos mas aí olha o fantasma tá meio preocupado será o que que acontece eles chegam lá embaixo e encontram o que tonéis muitos tonéis e o fantasma tá feliz então a gente viu que não não era uma saída o fantasma tão feliz que ele até vai todo contente eu vou voltar a tocar meu órgão aqui quando eles abrem o tonel não é água o que é isso vai aparecer escrito gunpowder ou seja pólvora aí a gente descobre os planos do fantasma o fantasma queria ter esse depósito de pólvora completamente explosivo aí ele coloca os caras ficarem presos aí nessa nessa adega o que não acontece no livro mas eles não vão voltar mais pra aquela câmara de tortura eles vão ficar presos ali porque quando liberar a água eles vão fazer essa cena aí dentro da adega mesmo e não da câmara de torturas foi uma adaptação e muito bem aí eu vou avançar um pouquinho o fantasma vai pedir que a Christine olha a cara do fantasma olha que assustador vai pedir pra Christine girar um dos dois insetos e isso tá exatamente igual o escorpião ou o gafanhoto se você girar o escorpião é porque você disse sim pro meu casamento pra casar comigo se você girar o gafanhoto você disse não e todos iremos pelos ares né e ele fala se você girar o gafanhoto essa ópera vai explodir em milhões de partes tá bem tá bem correspondente né o que tá no livro aí começou a revolução do lado de fora da ópera eu não sei por que quiseram fazer isso mas lá fora tá tá uma multidão ali tá uma revolução acontecendo olha que legal os dois insetos estão bem bem representados né aí ela pensa em puxar o gafanhoto muda de ideia deixa eu ver aqui as mensagens acho que eu tô meio distraída aqui o livro é bem interessante uma paródia do tipo de ficção que é uma ficção fantasma o livro exagera nas convenções do gênero eu acho que não exagera não nas convenções do gênero o gênero é que é exagerado eu acho que ele respeita as convenções do gênero muito que bem se você já leu outras aventuras góticas são coisas parecidas esse romantismo gótico é bem assim vai ler um livro chamado Castelo de Otranto por exemplo bom, aí ela vai girar o escorpião e com isso vai bastar pra abrir a torneira abrir as comportas olha só tá descendo a água lá da galeria foi fácil e tá entrando tudo ali lá na na adega onde eles estavam e gente como que eles fizeram pra filmar isso? 1925 os caras de fato encheram de água algum lugar né os caras estão ali enfim em determinado momento eles vão sair no livro isso é tudo muito complicado eles ficam ali quase morrendo durante um tempão eles chegam até a perder a consciência até que a Christine finalmente consegue convencer o fantasma e salvá-los e tal aqui é um pouco mais fácil o fantasma simplesmente puxa um tapete e abre um alçapão que tá ali no quarto dele mesmo tudo isso rolando as cenas de confusão lá na rua e aí ele abre o alçapão porque ele é o amante dos alçapões e liberta os dois mas esses dois não vão fazer mais nada gente eles simplesmente vão ó cair desmaiados aqui e não vai dar em mais nada agora que o filme vai ele tava indo muito fiel até aqui mas agora que vai dar tudo errado porque no livro vou até aumentar aqui que agora a gente vai falar do livro no livro acontece uma cena muito importante na verdade a alma do livro todo como que Christine que é a grande heroína dessa história consegue derrotar o monstro não é sendo mais inteligente do que ele porque ninguém é mais inteligente que o fantasma não é sendo mais má do que ele porque o fantasma é muito malvado mesmo ele não se furta cometer crimes assassinar pessoas Christine consegue derrotar o monstro através da compaixão e do amor é sim essa mensagem a mensagem é piegas a mensagem é gente mas é isso sim é isso o livro procura nos mostrar que o fantasma da ópera precisava apenas de alguém que lhe demonstrasse carinho que não tivesse medo dele que não fugisse ao ver sua cara que lhe permitisse dar um beijinho na testa ou que lhe beijasse também na testa e é ao enfim se entregar e demonstrar compaixão misericórdia amor pela figura sofrida de Eric ela consegue derrotar o monstro o monstro se sente enfim tocado arrependido e acaba permitindo que Christine vá embora e fuja com o seu verdadeiro amor no filme eles acharam esse final muito ruim pelo visto eu vou mostrar só por curiosidade pra vocês que o filme que tava indo tão bem tão fiel ele ó o que acontece no filme o que que eles fazem aquela multidão que não havia no livro consegue entrar lá nos subsolos o fantasma fica desesperado isso tudo é invenção eles devem ter achado o final do filme o final do livro uma porcaria que aí o fantasma fica em pânico o que que ele faz a Christine tá lá toda feliz com o Raul ela arranca a Christine ele arranca a Christine do Raul o Raul cai desmaiado ó e aí tá as pessoas entrando na galeria pega mata vão matar não sei o que o Raul não faz nada Christine Christine e aí apenas mais tarde ó a multidão entrou no quarto gente a multidão entrou no quarto do fantasma com tochas aí o fantasma tenta fugir com a Christine mete ó arranca o cocheiro você vê ele derruba o cocheiro que tava dormindo derruba sai daqui entra e sai correndo foge com a Christine né e aí vai começar uma cena de ação gente não precisa não tem cena de ação e aí a multidão correndo atrás dele correndo atrás dele eu tô avançando tudo isso porque tudo isso é invenção é tudo bobageada não tem nada disso no livro e anda e anda e anda e aí olha que legal isso a carroça vai cair olha que legal olha que legal pô gente 1925 derrubaram a carruagem e a Christine ficou no meio do caminho aí o fantasma tentou pegar mas ele viu que a multidão tava se aproximando aí ele fica meio dividido e acaba fugindo e é isso olha que besta aí vem o Raul pega a Christine e pronto você está salva meu amor enquanto isso o fantasma continua fugindo da multidão e vai fugindo aí tem uma cena aqui que passa do lado da catedral de Notre Dame e aí foge foge aí o fantasma vai pro lado do rio do rio Sena obviamente ele está fugindo 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 e olha que absurdo pra terminar o absurdo da coisa toda ele se vê cercado ele tenta um último blefe como se ele tivesse alguma coisa na mão mas no fundo ele não tem nada na mão olha ele vai abrir a mão não tem nada não tem nada e pronto esse entrega aí a multidão vem e mata o fantasma de pancada esse é o final do filme eles lincham matam o fantasma de porrada e jogam o defunto no rio enfim eu achei muito engraçado esse final de tão absurdo não tem nada a ver com o livro e pronto acabou o filme olha que porcaria acabou eu não estou brincando acabou enfim achei gostoso de ver assim desconsiderem esse final porque esse final não tem nada a ver não respeita o livro o original né deixa eu ver se tem uma mensagem que eu perdi pau e pedra ô louco amei o filme enfim mas não é assim que é no livro no livro tem realmente o momento da redenção do monstro isso é importante Christine consegue através da compaixão do amor da fraternidade ela consegue derrotar a malvadeza do fantasma da ópera isso não foi nem foi muito bem explicado no livro eu não vou aqui mentir pra vocês o Gaston Leroux não é um autor super habilidoso assim ele meio que ele se perde um pouco ele coloca coisas muito fantasiosas as próprias cenas de ação são um pouco confusas e essa cena final da redenção do fantasma não é lá muito comovente pra mim também não foi comovente mas onde que conseguiram retratar isso muito bem sim no musical da Broadway feita por um compositor chamado Andrew Lloyd Webber que de maneira geral se você assistir o musical você vai ver que ele é completamente diferente assim ele muda muita coisa ele muda a ordem dos acontecimentos ele dá mais importância pra personagens que no livro são secundários por exemplo a da Madame Girie que é a zeladora que é aquela personagem que ajuda o fantasma a receber o dinheiro dele o musical dá mais importância pra essa personagem ele elimina o personagem do persa que na verdade não tem nenhuma necessidade mesmo então ele muda bastante mas o final no musical é correspondente ao final do livro e ele é muito emocionante confia em mim se você nunca viu esse musical é muito emocionante a cena da redenção do fantasma da ópera quando Christine cantando uma música belíssima ela chega naquele clímax da história que é quando ela se apieda do fantasma e dá-lhe um imenso de um beijão na boca no filme no livro não tem beijão na boca tem um beijinho caspo na testa mas no musical a Christine dá um grande de um beijão na boca do fantasma que está toda apordecida a maquiagem que eles fazem é diferente dessa do filme ele não tem feições de caveira mas ele tem a cara toda como se fosse metade queimada metade tomada por feridas e pústulas é bem nojento e mesmo assim a Christine vai lá e dá-lhe um beijão na boca mais do que um ela dá dois beijões na boca bem apaixonados e o fantasma fica completamente entregue só o que ele queria coitado era um pouquinho de carinho e acredite em mim isso é muito emocionante na peça muito emocionante porque é combinada com uma trilha sonora brilhante e com uma construção muito mais interessante com uma cadência melhor de cenas e acontecimentos menos enrolação menos confusão ali não tem a cena da câmara de torturas e tudo mais enfim recomendo que vocês vejam tudo isso que vocês assistam o filme que a gente viu só uns pedaços mas vocês perderam toda a parte musical que é muito legal então depois vocês assistam aí ouvindo que é muito bacana e assistam também ao filme que se não me engano é de dois mil e três cinco quatro não sei dois mil e cinco por aí assistam e deve ter algum streaming aí para assistir ou deve ter alguma versão aí para vocês assistirem pirata na internet é muito bonito mesmo e a trilha sonora é irresistível eles também tiveram a feliz ideia no musical de imaginar uma encenação da peça escrita pelo fantasma da ópera que era o Don Juan triunfante que no livro não passa de uma menção de um trabalho em que o fantasma está trabalhando há muitos anos como sendo a sua grande obra mas no musical eles pensam e por que não vamos encenar o Don Juan triunfante vamos criar uma situação que o fantasma obriga todo mundo da ópera a encenar a minha grande peça e é em torno dessa encenação que o fantasma trama o seu plano para no momento ali da apresentação raptar a Christine em cena então eles fazem essa alteração no musical que na minha opinião é muito feliz porque aproveita um elemento que no livro original não é muito bem explorado Ludmilla realmente terminar o filme linchando o fantasma é bem 1925 mesmo não queriam saber de palhaçada o que? redimir esse monstro não, 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 não o que ele merece é a pancada a redenção dele é a morte eu achei muito muito impressionante eu fui assistindo o filme muito impressionado assim nossa que boa adaptação que fidelidade a obra original que beleza chegando esse final eu terminei o filme assim mas o que? como assim? Nat isso os truques do Eric me lembraram muito a dinâmica do Scooby-Doo ótimo muito boa lembrança é isso mesmo porque o Scooby-Doo tem muita referência sim a essas narrativas de terror gótico bem bem treslocados onde o sobrenatural estava rodeado de truques e na verdade as pessoas acabavam sobrenaturalizando os acontecimentos exato no fim todos os truques e feitiçarias do fantasma da ópera tinha uma explicação racional é factível? provavelmente não porque é impossível que o fantasma da ópera seja esse mestre da engenharia e que consiga tantos truques espetaculares assim sem ninguém perceber mas ali dentro do contexto da narrativa tinha uma explicação racional o que mais? iso o cara do chapéu de feltro o que seria o cara do chapéu de feltro? ah o candelabro a Rosimeiro está pedindo para mostrar a cena do candelabro espera aí vamos ver não vamos deixar porque essa cena é muito legal é por aqui espera aí aqui aqui nós temos então essa não é a Christine interpretando a Margarinda essa é a cena em que quem está interpretando é a Carlota que é a prima dona e o fantasma tinha instruído os diretores que estão ali no camarote 5 lembram? eles estavam ali no camarote 5 esperando para ver o que ia acontecer achando que era tudo uma grande de uma piada porque eles se recusaram a obedecer a exigência do fantasma de colocar a Christine no papel principal da peça naquela noite e mantiveram a escalação ali da Carlota inclusive a própria Carlota recebeu uma carta ameaçadora dizendo que ela tinha que fingir que estava doente enquanto isso a Christine está do lado de fora ela acabou de receber um cartãozinho aqui do Visconde Raul de Chagny mas ó aí está tendo a peça eles não fazem no filme por uma razão acho que é técnica o efeito da Carlota soltando coaxos de sapo porque eles não conseguem colocar o efeito sonoro ali para sincronizar com os movimentos da boca do ator então eles não usaram esse recurso então só o que vai ser feito aqui como vingança do fantasma não é o efeito do coaxo aliás eu esqueci de dizer que o fantasma tem esse outro talento incrível entre todos os 1798 talentos que ele tem ele é um ventriloquista sobrenatural porque ele consegue colocar vozes saindo de outros lugares né isso aí eu acho que é impossível mas enfim vamos fingir que os ventrílocos conseguem fazer isso enfim aí está a Carlota aqui se apresentando se apresentando feliz cantando deixa eu pular deixa eu pular aí de repente pisca a luz pisca a luz pisca ai meu Deus o que é isso o que é isso ai meu Deus todos olham pra cima a Carlota continua cantando quando não mais que de repente ali o teatro olha o lustre olha o lustre bonito né isso aí eu acho que é um lustre de verdade como será que eles fizeram essa cena eu não consigo imaginar ah sim ó os operadores ali do maquinário ali meio desesperados sentindo que alguma coisa ia acontecer e ai a sombra do fantasma fazendo um alguma coisa soltando o contrapeso né tudo isso no filme depois vocês vão assistir está com um som de ópera no fundo ele não é sincronizado muito bem com a boca com os movimentos da boca da Carlota mas tem uma uma soprano cantando no fundo ai o fantasma diz contemplem ela está cantando para derrubar o candelabro é agora aí ó aí começa a mexer começa a mexer como será que eles fizeram isso as pessoas embaixo aí ó olha caiu aí isso aí foi um stop motion né mas ó impressionante né olha só aqui quando estava no teto peraí a gente voltar direito ó começa cai e de repente pum caiu caiu em cima de todo mundo vamos voltar mais uma vez ó realmente parece que derrubaram um pouquinho assim o lustre para conseguir filmar isso depois foi uma coisa que foi meio travadinha como um stop motion né e aí de repente caiu e aí a multidão sai apavorada olha que legal eu achei essa cena muito bacana o chapéu de feltro aparece no final quando eles estão buscando a entraja a entrada para o esconderijo do fantasma aí eu acho que eu passei batido que eu não me lembro da parte do chapéu de feltro teve gente que achou que realmente tinha um sapo na boca da Carlota na minha cabeça ela tinha sido envenenada ou sei lá pois é no fim a explicação que deram foi a que o fantasma tinha conseguido ficar ali posicionado embaixo e usou a sua voz potente sua habilidade de ventríloco para simular um som de coaxar de sapo saindo da boca da Carlota absurdo né eu sei também acho com tanto tanto talento do fantasma eu acharia melhor ele ser sobrenatural mesmo com a mulher morreu no candelabro então aqui não mostra não fala da tal da mulher que morre no candelabro eles pulam eles não dão explicações sobre quem morre mas dá a entender que acontece uma tragédia um monte de gente é esmagada dá a entender isso né mas aí eles já seguem adiante na história e as pessoas saindo em pânico oh meu Deus e vocês sabem que aconteceu de verdade um acidente parecido não foi a queda do lustre da ópera mas o que caiu isso de fato saiu dos jornais caiu um contrapeso do lustre que devia ser um dos pesos que mantinha o lustre ali ele se soltou e o lustre ainda ficou lá no teto mas o contrapeso caiu um peso enorme e matou uma pessoa provavelmente foi nisso que o que o Gaston Leroux se inspirou pra fazer essa cena né ou melhor dizendo pra tentar convencer as pessoas de que quem tinha feito aquilo tinha sido o fantasma da ópera obrigada Nath pelo seu super chat ah isso aqui é importante eu fiquei pensando nisso também olha isso é e a Christine e o Raul que desapareceram a única informação que a gente tem deles é é contado pelo fantasma é a versão dele o fantasma que conta para o persa dias depois o que tinha acontecido ele é que diz que a Christine tinha beijado e ele tinha decidido libertá-los e não sei o que e o persa acredita não sei por que que ele acredita eu não acreditaria porque o fantasma mente pra caramba ele mente em vários momentos ele mente que cometeu assassinatos ele enfim não é uma pessoa muito confiável o fantasma mas o persa acredita que ele de fato deixou a Christine e o Raul fugirem e que eles teriam fugido sem ninguém ver e pegado um trem para o norte e fugido para algum recanto em algum país escandinavo e nunca mais teriam sido vistos do jeito que é colocado aqui e esse final está em aberto eu acho bem impossível que o fantasma tenha contado essa mentira para o persa não sei lá por que e simplesmente matado a Christine e o Raul para ele não teria sido nenhuma dificuldade já que ele era como a gente sabe um verdadeiro psicopata que tinha uma habilidade de enforcar pessoas estrangular tinha salas de tortura e tal obrigada você Thaís Mattioli pelo seu superchat que bom que vocês me acompanharam nessa leitura que mais Rita alguém me explique como foi que o Andrew Lloyd Webber conseguiu transformar o Eric num homem sexy e sarado com apenas um queimadinho no rosto essa é uma das razões do sucesso no musical dos anos 80 eles transformaram o fantasma não nesse monstro aterrorizante do filme de 1925 mas num num fantasmão ele tem uma coisa meio sexy meio sedutora eles botam um ator bonito pra fazer e ele tem realmente esse tem dois momentos na peça desculpa se eu tá contando se vocês não quiserem saber depois vocês desligam isso aqui mas tem dois momentos tem um momento em que tira um pedacinho da máscara e aparece só um mísero queimadinho e aí você fala ah você tá brincando que o fantasma da ópera usa essa máscara só por causa desse queimadinho você fica pô ele ainda continua sendo uma bela figura mas aí no final da peça você descobre que aquela primeira máscara era falsa que na verdade havia muito mais coisa por baixo e ela puxa toda a cara dele e descobrem que realmente a cara toda dele é queimada é estranha e tal mas ainda assim tudo bem sabe o importante é que eles conseguiram como disse a Rita transformar o fantasma da ópera num homem bonito que usa aquela máscara que ocupa só um pedaço do rosto então você ainda continua vendo o resto do rosto dele e ele é um homão bonito então isso foi interessante porque conseguiu mostrar para as pessoas que a atração de Christine pelo fantasma que no livro ela é puramente espiritual é só baseada na crença de Christine de que ela está ouvindo um espírito do pai na peça de teatro do musical isso fica mais mesclado durante um tempo você vê que Christine quando ela conhece uma pessoa o fantasma ela não fica assustada ela fica atraída por ele tem toda uma cena bonita naquela primeira descida deles ao subterrâneo que no espetáculo é espetacular no musical é espetacular tanto que é quando tem a música mais conhecida da peça inteira e aí tem toda uma sequência que o fantasma faz uma corte a Christine e canta as músicas mais famosas da peça e a Christine está assim embora um pouco assustada ela está se sentindo atraída por aquele fantasma tudo isso foram coisas que o Andrew Lloyd Webber adicionou a narrativa original ele transformou essa história em uma coisa que tem uma tensão sexual muito maior muito mais fogo ali demora um pouco para Christine perceber que aquele homem é um na verdade um ser humano normal com feridas com traumas que está apaixonado por ela que está tentando manipulá-la de maneira abusiva que ele está tentando provocar medo nela para mantê-la ali naquela relação demora para a Christine perceber isso na peça no musical nada disso está presente no livro original tão logo Christine é levada ali para o subterrâneo eu não sei se ela se sente um pouco apaixonadinha pelo fantasma também eu acho que ela só sente medo da figura dele e ela sente no máximo um pouco de pena porque ela é uma boa pessoa tem um bom coração mas o triângulo amoroso não é um triângulo amoroso verdadeiro no livro que Christine gosta do Raul em ponto final enquanto que no musical há um triângulo amoroso muito mais vivente tem um determinado momento que a gente chega a torcer pelo fantasma que ele parece muito mais interessante do que o próprio Raul obrigada também a Elise pelo superchat ai olha a Pandorga é boa segundo o Mitchell mas ele dá spoiler nos textos de introdução eu não leio muito texto de introdução para falar a verdade para vocês mas olha não sei do que você está falando você está falando do prólogo porque o prólogo é do próprio autor o prólogo não é responsabilidade da editora deixa eu ver se teve um texto de introdução é, teve um texto de apresentação aqui eu nunca leio esses textos de apresentação antes eu já tive essa experiência outras vezes eu sempre leio as introduções depois porque é muito comum que não só a Pandorga mas várias editoras coloquem introduções que tragam spoiler Micaela aqui ó lembrando que o coitado do irmão do Raul também acabou morrendo pois é esse aí se deu muito mal foi morto morto pela sereia né e ninguém pensa muitas gasta muito latim com ele né e esse é um personagem que também é eliminado no musical porque vamos combinar que não tem muita importância né no livro também diz que a tal mãe adotiva da Christine também sumiu isso seria um indicativo uma pista no sentido de que de fato eles teriam fugido pra algum país no norte da Europa levando essa mulher junto com eles afinal era a única família que a Christine ainda tinha né isso é um indício mais na na direção de de ser verdadeira a versão do fantasma de que ela de que ele deixou a Christine e o Raul fugirem a Le Mesa também tá dando aqui ah desculpa o Le Mesa parece ser um rapaz tá dizendo aqui que a Christine aparece no funeral de Eric e isso ele não poderia saber é ele teria pedido pra Christine aparecer no diante dele depois que fosse anunciada a sua morte né lá naquele jornal Lepoque que fala sobre notícias do teatro pra que assim que ela soubesse do falecimento dele ela tirasse a aliança que ele tinha dado pra ela e colocasse na mão do fantasma e realmente o narrador que se comporta como se fosse um historiador disse que viu o esqueleto do corpo do fantasma depois de muitos anos e esse esqueleto ele sabia que era do fantasma porque tava usando uma aliança então isso seria mais um indício também de que o fantasma tava falando a verdade mas também podia ser qualquer outra pessoa né usando uma aliança no dedo qualquer outro morto que foi enterrado com sua aliança ah o Jonathan também disse o que prova que o fantasma tava contando a verdade é que o corpo dele foi enterrado no lugar certo tá bom gente então eu já tô vendo que vocês estão afim de acreditar no fantasma da ópera então ele não matou a Christine e o Raul porque olha com a questão da redenção ele era um novo homem Rosimeire aqui tá já mais incrédula dizendo que ele fazia as crueldades e as negava sempre típico de pessoas de múltiplas personalidades eu também eu fiquei muito acho que você vai acreditar no fantasma que ele deixou a Christine e o Raul fugirem que ele deixou a Christine enfim mas como eu falei no musical acontece exatamente isso e é convincente porque é construído de uma forma que você acredita de fato no arrependimento do fantasma eles de fato no musical conseguem construir essa cena de clímax muito bonita muito bem feita com a Christine dando aquele beijão na boca do fantasma e o fantasma fica sabe completamente ele não tava esperando aquilo sabe ele realmente ele perde ele sai do personagem ele perde toda sua malvadeza ele fica com a perna mole ele não tá esperando por aquilo e aí ele fala tá bom vou embora vocês dois vou embora vocês dois daqui vou embora vou embora é assim que ele faz no musical isso é convincente no livro não sei se eu achei tanto eu fiquei mais tentada a acreditar que o fantasma tava mentindo porque no livro o fantasma é muito mais psicopata do que ele é no musical no livro a gente tem toda aquela história pregressa da vida dele de que ele já tinha matado um montão de outras pessoas de que ele já tinha trabalhado pra sultões em países orientais e onde ele ajudava os reis a matarem seus inimigos políticos sabe então ele bem mais psicopata no livro do que no musical deixa eu ver as mensagens mais recentes aqui aqui o Mitchell agora até a mãe dele negou o afeto a ele e ao invés de um abraço ele deu a sua primeira máscara é isso aí tá muito claro que o fantasma só se torna essa pessoa horrível porque ele nunca teve amor na vida dele acontece que ele vira um psicopata muito, muito, muito ruim como eu falei eu tava acostumada mais com o fantasma do musical que era mal que cometia um ou outro crime mas era pouco em comparação com esse fantasma do livro que é um serial killer a Nazaré tá aqui apontando que na verdade o que comoveu o fantasma foi a Christine olhá-lo nos olhos e não fugir ela se apresentou pra ele como a sua esposa viva e não como a sua esposa morta no sentido então de que ela se entregou pra ele com franqueza com compaixão com amor com solidariedade ela olhou pra ele sem medo se aproximou dele com gentileza com carinho e deu um beijinho na testa dele e depois ainda permitiu que o fantasma desse um beijo na testa dela então é, isso comoveu o fantasma né ai meu Deus agora que eu vi que já são 22 horas e 8 minutos passou uma hora voando ó ó mas o Jefferson tá lembrando que no prólogo o Gaston Leroux também fala da morte do fantasma da ópera é esse prólogo tá presente em todas as edições porque é um prólogo do autor ou seja era a intenção do escritor que as pessoas lessem isso antes de começar a ler a narrativa Rita eu acho que ele realmente os libertou porque ele iria até o persa pra dizer que o soltou se para ele não importava a mínima opinião do persa ele ficou transtornado né ele tava num estado bem transtornado Isa sua live inicial me salvou de ler todos os nomes errados eu com o meu francês maravilhoso é isso o pessoal tá pedindo pra eu falar da próxima leitura coletiva eu já avisei vai ser o coração das trevas do do Conrad foi uma parceria que eu tô fazendo com o clube de literatura clássica eles vão financiar a próxima leitura coletiva então vai ser é isso mas você pode ler em outra edição também se você quiser tem publicado em várias edições mas se quiser comprar do clube tem o meu cupom de desconto pra você comprar é só colocar lá no cupom de desconto quando você fizer assinatura no clube ler antes de morrer porque aí você ganha 20% e recebe a edição do coração das trevas em casa então é um clássico da literatura é muito gozado ele é meio contemporâneo tá do fantasma da ópera na verdade o coração das trevas foi escrito uns 10 anos antes foi bem na virada pro século 20 só que nem se compara isso aqui é uma leitura leve leviana até assim um amor rocambolesco uma aventura romântica e tal agora o coração das trevas é é outra coisa são dois três quatro cinco níveis acima em termos de qualidade literária de profundidade de investigação da alma é um livro muito bom se vocês quiserem ler comigo vai ser uma experiência bem bacana todos estão convidados certo? algumas pessoas já são sócias do clube tem o livro em casa então esse livro foi entregue para os assinantes em janeiro então se você é sócio do clube desde do começo do ano você deve ter recebido tô até com o livro aqui pra mostrar mas se você não tem e quiser ler na edição deles eu já falei dá pra entrar lá no clube fazer assinatura e colocando o meu cupom você recebe esse livro você não vai receber a edição de julho vai receber essa edição aqui ó porque esse foi o combinado que a gente fez pra que todo mundo pudesse receber esse exemplar aqui que por sinal é bem bonito né é bem impressionante é essas ilustrações são demais assim bem dentro do espírito da obra aí vem até um no papel que embrulha o livro vem uma espécie de pôster né dá pra colocar na parede se você quiser ó esse barco ele é importante porque ele é o barco que penetra o rio Congo essa é uma história de uma expedição que se dá no coração da África penetrando por uma floresta fechada pelo rio Congo e descobrindo coisas bem tenebrosas lá e sério isso aqui é brincadeira de criança em termos de medo porque o que a gente encontra lá no coração das trevas é é muito mais assustador porque é de verdade não é sobrenatural não é fantasma não é nada disso não são truques de ilusionismo é maldade humana mesmo é exploração colonial é miséria é gente sofrendo é gente escravizada é loucura é enfim deterioração do espírito humano e barbárie então uma leitura boa assim para os fortes mas eu vou ler com vocês e vai dar tudo certo um livro para adultos digamos assim o fantasma da ópera é um livro para jovens para crianças até enquanto que o coração das trevas é para os fortes para os adultos certo quando começa vai começar no dia 17 de julho vai pegar é um livro curto tá gente parece que é mais longo do que realmente é porque essa edição ela tem ela é bilingue ela tem a página em inglês e a página em português então na realidade é como se o livro fosse duas vezes mais magrinho sabe porque a gente vai lendo só as páginas em português né então é um livro curtinho então a gente vai começar a leitura no dia 17 de julho e vamos fazer a live inicial né como eu sempre faço com a leitura ao vivo das primeiras páginas e comentários e aí no dia 31 que é uma segunda feira também já vai ser a live final são só duas semanas para ler que é mais do que suficiente porque o livro é curto então é isso gente super obrigada então para todo mundo que acompanhou já são 10 e 15 já está na hora da gente descansar muito obrigada pela audiência pela participação no Fantasma da Ópera essa foi uma leitura coletiva gostosa leve que dá para fazer rapidinho dá para espairecer depois é muito legal comparar o livro com esse filme um filme mudo gente foi uma experiência e tanto assim para mim eu recomendo que vocês vejam também porque é muito legal é muito bacana de assistir uma é um clássico do cinema que são raras as vezes que a gente tem uma conexão um motivo para assistir e se vocês quiserem estão convidados a participar também da próxima leitura coletiva o Coração das Trevas de Joseph Conrad que vai começar em 17 de julho é daqui a duas semanas exatamente vou descansar na segunda-feira que vem e na próxima segunda dia 17 eu já volto com mais uma leitura coletiva aqui com vocês e depois em agosto eu vou sair de férias vocês são os primeiros a saber que eu vou tirar merecidas férias em agosto vou ficar umas semaninhas fora vou viajar por dentro do Brasil vai ser muito gostoso eu vou para o Amazonas e vou para o Maranhão e eu estou pensando também se eu faço uma esticadinha em algum outro estado e tal então depois eu conto para vocês o que eu estou planejando fazer nas férias certo? Michel eu estou perguntando se tem Pix para contribuições eu desativei o meu Pix viu Michel porque dá muito problema para declaração de imposto de renda e tal então se enfim você quiser fazer alguma contribuição nesse canal o Superchat é um caminho muito bom eu tenho o Valeu Demais depois também quando você não está assistindo live em qualquer vídeo você pode fazer uma opção Valeu Demais e contribuir também pode vir a padrinha ou madrinha que aí você faz contribuições constantes pode ser de 5 reais de 10 reais tá bom? e muito obrigada a todos obrigada pela audiência boa noite para todo mundo tchau tchau